Taxa de negação de vistos de estudantes dispara. E nesse vídeo, gente, eu vou contar pra vocês qual está sendo o principal motivo alegado pelos oficiais consulares. É uma informação importante, até porque a gente sabe que muitos imigrantes utilizam o visto F1 para vir para os Estados Unidos, se qualificar, buscar uma permissão de trabalho, e muitos tentam após o F1 também, vistos de trabalho. Então é um caminho alternativo para vários imigrantes, principalmente aquele que ainda não tem um bom currículo profissional para tentar diretamente um green card sem precisar de oferta de trabalho. Então o F1 acaba sendo a melhor solução para imigrantes profissionais. Só que estamos vendo aí nos consulados pelo mundo, inclusive a América do Sul teve uma taxa bem alta, viu? A gente está vendo realmente aí uma disparada na taxa de negação. Bom, o motivo eu explico mesmo. Então fica aqui até o final para entender bem sobre essa informação. Oi, gente! E aí? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dani. Seja muito bem-vindo ao meu canal, já sabe, né? Aqui é um canal de informação. Quer ficar informado? Vai ativar esse sininho aqui, ó. Tá vendo esse sininho? Ativa esse sininho aqui para ficar sempre muito bem informado e sempre ser notificado, gente, quando entrar um vídeo novo. Se você quiser também pode deixar o like. O like ajuda demais o canal, viu? Deixa o like e compartilha também, que também ajuda o canal compartilhando. Se você não me segue lá no Insta, gente, me segue lá. Lá também eu falo muito sobre os Estados Unidos de uma outra forma. Falo bastante sobre o mercado de trabalho, vícios de trabalho também. Dou várias dicas para vocês, tiro dúvidas de vocês. E é claro que lá também tem muita informação. Então pode me seguir lá no Insta. Tanto no meu Insta pessoal, quanto no Insta da Start America. A Start, para quem não sabe, é um hub criado por mim. E a gente está expandindo esse negócio. Então está vindo muitas novidades aí. Mas se você precisa de um suporte profissional e também imigratório, entre em contato com a gente e a gente pode te ajudar, viu? Porque a gente vai de acordo com a sua necessidade. Então entre em contato aqui pelo nosso WhatsApp ou através do nosso site também. Bom, gente, vamos a essa informação. Como sempre, eu falo sobre imigração, sobre questões de vistos também. Hoje o vídeo é justamente sobre isso, né? Porque nós tivemos aí uma disparada no número de negações de vistos de estudante em vários lugares do mundo. Olha, os lugares são África, Sul da Ásia, Oriente Médio e América do Sul. A gente está vendo realmente aí desde 2021, né? Após a pandemia, quando os consulados voltaram, a gente viu que realmente o número de negativas para visto de estudante, esse número tinha aumentado significativamente, né? Só na América do Sul, para vocês terem uma ideia, teve um aumento de mais de 50% nas negações do visto F1, passando de 10% em 2015 para 24% em 2022. É, gente, realmente a gente sabe que está tendo esse número de negativas. Sofre quem? O imigrante, que não paga barato para tirar um visto de estudante, porque ele tem o custo da matrícula, mais o custo do visto também. Muitas vezes ele precisa pagar o curso dele também, né? Muitas escolas, depende do college, né? A pessoa tem que pagar já antecipadamente, já um primeiro semestre. Escola de inglês é mais tranquilo. Mas a gente percebe que muitos estudantes estão tendo prejuízo justamente nisso, né? E também quem perde são as próprias instituições de ensino. Escolas de inglês, universidades, colleges, enfim, quem oferece programas acadêmicos para estudantes internacionais, acaba, né? Essas pessoas, ou melhor, essas instituições, acabam ficando prejudicadas porque ficam sem alunos. Bom, gente, aí vem a questão principal. Bom, Dani, a gente já sabia que realmente as negativas estavam aumentando bastante, né? Mas qual o principal motivo, então, das negativas do visto F1? Bom, lembrando, o oficial consular, ele tem o seu poder discricionário, ou seja, ele pode negar a partir do momento que ele fizer a entrevista com você e considerar que você, de fato, não tem um perfil para o visto de estudante. Só que nesses casos especificamente, esse aumento de negativas, o principal motivo é que os oficiais consulares, eles não estão conseguindo perceber motivos para que este imigrante que está indo com o visto F1 possa, possa, né, retornar para o seu país de origem. Então, o principal motivo está sendo o regresso, não necessariamente o perfil do imigrante, porque muitas vezes a pessoa diz, nossa, Dani, eu tive meu visto de estudante negado, mas eu tenho um perfil bom, faço isso, sou profissional dessa área. Por que que eles me negaram? Talvez porque você não conseguiu comprovar para o oficial consular que você iria voltar após o seu programa de estudos. Então, já fica a dica, gente. Durante a entrevista, sempre, sempre pense que você tem que dizer para ele, olha, quando eu voltar, vou voltar para fazer isso, isso e mais isso, tá? É uma dica de ouro preciosa, porque realmente eles não estão identificando o que vai fazer esse estudante voltar para os Estados Unidos. Então, na cabeça dele, o estudante está indo para ficar. E quando ele percebe que pode ser essa a motivação, por exemplo, ele nega este visto. Por isso que a gente teve esse aumento significativo. E isso não vale só para escolas de inglês, para colleges também, tá, gente? Esse é um ponto bastante sensível do visto acadêmico F1. Por isso que os congressistas também, eles colocaram, inclusive, uma das propostas da reforma imigratória da Salazar foi justamente essa, né? Não deixar mais que, no caso, quem entrasse com o visto F1 fosse refém da dupla intenção de entrada. Eles querem tirar o F1 da dupla intenção de entrada, porque daí o oficial consular não vai mais poder dizer como que você vai voltar, o que você vai fazer na sua volta após o seu programa de estudos. Porque, teoricamente, esse estudante, ele vai poder ficar em solo americano, buscando um green card por trabalho, um visto por trabalho, por exemplo. Então, os congressistas, eles querem tirar essa dupla intenção do F1. Só que, enquanto essa alteração não acontece, que pode acabar acontecendo até por ordem executiva, mas o ideal é que realmente passe aí por uma legislação no Congresso para ter muito mais proteção, né? Ou seja, para ser uma ordem definitiva mesmo. Mas, realmente, se eles tirarem a dupla intenção, podemos ter certeza que os vistos de estudante F1 vão voltar aí a ter uma taxa de aprovação muito maior. Mas dependemos dos congressistas. Salazar já entrou aí na frente pedindo para eliminar a dupla intenção. Até porque, gente, são pessoas profissionais, né? Que largam o seu país de origem, largam no bom sentido por um período determinado, né? Que é o tempo que a pessoa está comprovando para estudar. E essa pessoa, esse profissional, ele não deixa de ser um talento no país dele. Mas ele está vindo para os Estados Unidos a prefeiçoar muitas vezes por falta do inglês, porque no próprio país de origem não tem nenhum tipo de incentivo a uma segunda língua. Ou até mesmo buscando uma qualificação profissional, ou seja, uma educação continuada, uma oportunidade de trabalho em solo americano. Quem é que não gostaria de ter uma oportunidade em outro país de trabalho? Isso acrescenta demais no currículo. Por isso que eu acredito também que é completamente... Eu não gosto dessa ideia de que o F1 não pode ficar aqui e tentar uma outra forma de legalização. Então, eu realmente estou com a Salazar neste ponto. Acho que a gente tem que tirar a dupla intenção do visto F1 para que os estudantes possam ficar mais livres de buscar oportunidades aqui sem estar violando o seu status imigratório e, principalmente, incentivando vários talentos de fora a vir colaborar para a economia dos Estados Unidos. Lembrando que talentos que possam trabalhar legalmente nos Estados Unidos representam um impulso para a economia americana também, além da força de trabalho. Enfim, está aí um videozinho curtinho, então, explicando para vocês. Me perguntaram, né? Dani, fala um pouquinho mais sobre as negativas do visto F1. Ah, então, gente, falando mais e principalmente trazendo os motivos, né? O principal motivo, os estudantes, eles não estão conseguindo comprovar motivos suficientes para voltar para o Brasil ou para o seu país de origem após o programa de estudos dele aqui nos Estados Unidos. Tá, então, vídeo curtinho, rapidinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like, não vai esquecer. Compartilha também, que é uma informação bem boa. E se você ainda não é inscrito, gente, seja um inscrito do canal, colabora, ajuda a Dore aí. O canal depende de vocês também. Então, eu estou sempre aqui produzindo muito conteúdo, muita informação. Espero que vocês gostem e também sigam o canal aqui também, deixando o like, se inscrevendo, deixando seu comentário também sobre as pautas, né? Que a gente sempre vem discutindo aqui no canal. Se quiser me seguir lá no Insta, também fica super à vontade, tanto no meu Insta pessoal, quanto no Insta da Start America. E se precisar de suporte, melhor ainda, a gente pode te ajudar, ó. A gente faz suporte de acordo com a sua necessidade, ou questão migratória, ou questão profissional. Então, entre em contato com a gente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp de atendimento, né? Tem a Jana, lá, a nossa responsável pelo atendimento, ou no nosso site também. Bom, gente, eu fico por aqui. Um beijo grande pra vocês, e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri